Música Olá, uma ótima tarde para você. O repórter NBR está de volta trazendo as notícias do governo federal. O benefício do Bolsa Família vai ser reajustado em 12,5%. Nós vamos conversar ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia, que está no Palácio do Planalto e traz essas informações para a gente. Paulo, boa tarde. Olá, Jaime. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O reajuste vai ser pago a partir de 17 de julho e incidir sobre o benefício médio do Bolsa Família no país, que segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário é de R$ 162,00 por mês. Atualmente, cerca de 14 milhões de famílias recebem o benefício no Brasil. O anúncio do reajuste ocorreu nesta manhã aqui no Palácio do Planalto, em cerimônia com a presença do presidente em exercício, Michel Temer, que afirmou que o governo também está trabalhando para garantir um outro direito social, o emprego. O primeiro direito social é o direito ao emprego e nós temos que trabalhar ativamente para que ao longo desse período nós possamos reduzir o número de desempregados. Mas, ao mesmo tempo, não podemos descurar dos temas sociais sempre muito instantes, muito ingentes no nosso país, que é o tema da educação e o tema, repito as palavras do Osmar, da pobreza absoluta. Por isso que nós resolvemos fazer uma espécie de solenidade para isto, para revelar ao país que o governo está trabalhando e trabalhando ativamente. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, adiantou que o governo está elaborando uma proposta para que os beneficiários do Bolsa Família não dependam exclusivamente do programa, mas também possam progredir financeiramente. O Bolsa Família não pode ser só um reajuste e só uma questão de um repasse de renda para manter as pessoas acima da linha da pobreza. Ele tem que ser um programa também de emancipação das famílias, que as famílias possam ter sua própria renda e não precisarem disso. Não pode ser um sonho das pessoas viver do Bolsa Família, e não é. As pessoas, é uma maneira de atendê-las na emergência da sua vida, para que elas não passem fome, porque não passem necessidades maiores, para melhorar a sua qualidade de vida. Então, nós estamos fazendo uma proposta, que em breve também vai ser anunciada, sempre com o aval do presidente Michel Temer, uma proposta de inclusão produtiva, de trabalhar lá na ponta, nos municípios, junto com os prefeitos, inclusive estimulando os prefeitos com diversas formas de estímulo, de prêmios, para que as pessoas tenham oportunidade de melhorar a sua renda, a partir das famílias, as famílias do Bolsa Família têm oportunidade de melhorar a sua renda. E durante a cerimônia, também foi anunciada a liberação de R$ 742 milhões para a educação. Segundo o ministro Mendonça Filho, esses recursos vão ser utilizados para a construção de creches e a finalização de obras paradas no país. E a partir de agora, o repasse de dinheiro para pequenas despesas vai ocorrer de forma direta para as escolas. O gesto de hoje consagra a política pública responsável da gestão Michel Temer de honrar compromissos para com prefeitos e governadores, fazer com que essas obras sejam retomadas, que as creches possam ser entregues às crianças do Brasil, às escolas concluídas, atendendo a jovens brasileiros que precisam ter acesso a uma educação de boa qualidade. Ao mesmo tempo, nós anunciamos hoje, com a presença do presidente Temer, a liberação de recursos dentro do programa PDDE, que é o programa que libera recursos diretamente para as escolas, lançando, inclusive, pelo FNDE, uma modalidade nova, que é justamente a modalidade onde a direção das escolas e a unidade que receberá os recursos para manutenção em pequenas, bem feitorias nas unidades educacionais, possam ter um cartão em cooperação com o Banco do Brasil, onde este cartão, ou através do cartão, onde poderá honrar essas despesas de manutenção e qualificação das escolas de todo o Brasil. Agora à tarde, o destaque na agenda do presidente em exercício Michel Temer é o encontro com o deputado federal Baleia Rossi. Baleia Rossi é líder do PMDB na Câmara dos Deputados e estará acompanhado de Henrique Prata, diretor do Hospital do Câncer de Barretos, cidade localizada no interior de São Paulo. Eu volto com você no estúdio, Jaime. Paulo, obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. Bom trabalho para você. E termina hoje o prazo para inscrição no FIES. Para este segundo semestre, a oferta é de 75 mil vagas em instituições particulares de educação superior. Para participar, o candidato precisa ter feito o Enem, alcançado pelo menos 450 pontos na média das provas e também não ter tirado o zero na redação. Também é necessário comprovar renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos. O resultado deve ser divulgado amanhã. Para aqueles que não forem selecionados, eles serão automaticamente inscritos em uma lista de espera. As vagas podem ser consultadas na internet. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou hoje, aqui em Brasília, do Seminário Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública. Meirelles destacou que é preciso fazer uma avaliação realista das receitas e dos gastos para o próximo ano. Tudo começa bem quando começa com realismo e com a verdade. Isto é, nós apuramos e divulgamos qual é o resultado real das contas públicas de 2016. Tentar aliviar este quadro verbalmente não resolve. Nós temos que dizer qual é a verdade agora, qual é a realidade. Estamos calculando severamente, criticamente, a realidade para o ano 2017 e já estamos apresentando as medidas para reverter essa trajetória. Isso é o que é mais importante. Por exemplo, a proposta de emenda condicional, que limita o crescimento dos gastos públicos para os próximos anos. A inflação, ao contrário do que aconteceu durante muitos anos, que teve um crescimento muito acima da inflação, das despesas públicas, então tudo isso vai fazer com que todo esse quadro, então, comece a ser revertido e o Brasil volte a ter saldos primários suficientes, não só para pagar os juros e também para amortizar a dívida. E se isso tudo acontecer, a expectativa é que o juros real da economia, juros estrutural da economia, passe a cair e, em consequência, toda a dinâmica de crescimento da dívida cai. E atenção, termina amanhã o prazo para sacar o abono salarial do PIS-PASEP. Segundo o último balanço do Ministério do Trabalho, 1 milhão e 380 mil trabalhadores ainda não sacaram o benefício. Até agora, pouco mais de 18 bilhões de reais foram pagos para mais de 22 milhões de trabalhadores. Tem direito ao abono no valor de um salário mínimo as pessoas cadastradas no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos e que exerceram atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2014. Além disso, o trabalhador tem que ter seus dados informados pelo empregador corretamente na RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais. A cidade de São Paulo também vai fazer parte dos Jogos Olímpicos. O Ministério da Justiça e Cidadania entregou equipamentos e o plano tático de segurança para as competições. Foram entregues equipamentos de segurança como veículos, coletes, armamentos e scanners. Os investimentos são de 12 milhões e meio de reais. Após os Jogos Olímpicos, tudo será utilizado pela Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo. O Estado recebeu também o plano tático integrado de segurança pública e defesa civil para os Jogos e a passagem da tocha olímpica. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, destacou o trabalho em conjunto dos órgãos de segurança. É total cooperação, é total trabalho em conjunto com a Secretaria da Segurança Pública aqui em São Paulo, Polícia Militar, Polícia Civil. E nós podemos assegurar que há pouco mais de um mês para o início das Olimpíadas e menos do que isso, 15 dias para a chegada de várias delegações, o Brasil está totalmente preparado. O ministro da Justiça disse ainda que até o fim desta semana devem ser liberados R$ 2,9 bilhões para regularizar os pagamentos das forças policiais do Rio de Janeiro. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais.